E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Bright Memory, bora continuar, cara, faz tempo que eu parei com essa série e vou continuar agora, vai ser um desafio, viu? Sabe quando você perde o ritmo do jogo? Então, eu não sei, nem lembro mais como é que é os comandos aqui, mas, let's go, parte número 7, vamos ver se eu consigo continuar aqui o jogo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra dar uma, retornar o ponto de verificação, definições, tá, deixa eu dar uma relembrada aqui, Cara, jogar no PC, no teclado é outro nível, meus amigos, ah tá, o shift e esquiva, pulo duplo, agachar, disparar, menu de melhorias, recarregar, tá, vamos que vamos, pessoal que tá assistindo aí, eita caralho, eita caralho, Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueça de clicar no like, comentar no vídeo, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, o cara não lembro como é que, como é que muda Pra, o tipo de tiro, mano Tá Porque tem a, a, o tiro normal e o secundário, né Tab, F, ah tá E A única dúvida aqui é como é que muda pro Pro O tiro secundário, peraí Definition, definitions Controles W, S, ah, tá, corrida esquiva Agachar, disparar, mouse Menu de melhorias, recarregar Alternar o modo de tiro, é o B Isso É, aqui não vai ter Maravilha, vamos que, vamos, les Cara, mano, jogar no PC, o bagulho é animator Deixa eu colocar mais, mais perto aqui Vamos que, eita Cara, o jogo tá rodando 4K, então é meio pesadinho, né galera, e gravando ao mesmo tempo Tá Certo Ixi, Maria, mais perdido que criança no Carrefour, mano Cara, deixa eu ver se consigo colocar esse aqui um pouco mais pra trás Tá muito em cima de mim Certo 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 Cara, que gráfico animal, hein, mano Isso Aos pouco a gente vai acostumando de novo Ih, meu caralho, segura Show Cara, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo bem bitela Pra gente dar uma boa avançada nessa série, tá Como é que defende, mano Tá, tá Ah, tem os negocinho que a gente vai pegando Tch Tch Nossa, mano, caralho Vai com calma aí, João Mano, eu tenho... Ai, caralho Só foge Só foge Cara, deixa eu matar esses primeiros aqui Mano, usar arqueiro em qualquer jogo é chato demais, mano Puta, aperta o tab, hein Nossa, mano Meu Deus do céu, mano Caramba, não consigo... Não consigo fugir desse cara, velho Como é que o cara consegue... Mano, ele fica na minha bota, velho Difícil, mano Difícil Rapaz Não, peraí, 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 peraí E lá, também, nessa pêola Caraca, mano Pegou ainda Boa Tirou na cabeça, né, meu queridão Tirou na cabeça Que foguinho Nossa Caralho, mano Vamos defender Vamos defender Vamos defender Sai de perto, cacete Caralho, mano Não sai, não, velho Olha, não corre, velho Mano do céu Pra cima Tô destreinado Tô destreinado pra defender, velho Salto sobre a cerca usando o arpé, ó Tô meio destreinado aqui, ó Tem um monte de coisa que dá pra usar e eu não tô usando Você passa um tempo sem jogar o jogo, aí você fica mais perdido que criança no Carrefour Vou levar o arpé, ó Vou levar o arpéozão aí PCzinho trampo, hein, mano PCzinho trampo, hein, mano PCzinho trampo, mano Jogar no PC é um bagulho cabuloso Deixa eu ver o que dá pra gente chupar aqui agora Ah, braço, exo, lâmina, arma A arma tá no máximo, né, mano Corte gigante O que que é isso aqui Nuh Nuh Desbloquei isso aí, carai Nossa, uma imensa onda de corte A onda causa dano ao entrar em contato com os inimigos E faz com que eles caiam Enquanto corre, pressione E Enquanto... Segure E, então solte É um bagulho que normalmente eu não sei se eu vou usar, não Caralho Armazena energia na lâmina Enquanto pula... Ah, tá Só vamos, cara Só vamos Deixa eu ver É... E agora... Caralho Pula, caceta Nossa, mano Incrível, né Não, o jogo foi feito por uma pessoa só, velho Esse jogo aqui Como pode, né Aí os caras... Uma puta equipe faz uns jogos cagados Que eu vou te falar Que isso foi feito por uma pessoa até É... Desbloqueio, novas habilidades O que que tem aí pra desbloquear? Lâmina Ah tá, desbloqueei um negócio, mas não tem o que, não tem onde usar né Caramba, ele joga o bagulho do lado, dá dano velho Vai caramba, pra frente porra Tô esquecendo dos cortes Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, o jogo tá me dando munição porque a cobra vai fumar um beck. Daquele jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda, sai do canto, cacete. Mano do céu. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Tamo junto. Tamo junto e misturado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba, o que é que tá aqui? Não dá nem pra ver onde o cara tá, velho Não dá nem pra ver onde o cara tá, velho Como pode snowar nessa época de ano? Tá lá em cima, né, esse puto das trevas Caramba, ele tava soltando Três flechas ao mesmo tempo? Como assim, velho? Não dá pra subir ali Mano, mostra sensação estranha por lá nessas pedras, mano Acho que aqui tem que ser um F, né, senão eu tô lascado Isso Pronto Missão especial Deixar tudo carregadinho Essa munição aqui é pesada, mano Da arma Deixa eu ver uma coisa Hum, soco de choque Cara, tem umas coisas aqui que eu nem tô usando Lâmina de luz Lâmina de luz Lança uma onda de corte giratório em alta Arma Granada incendiária Ah, a granada Ela é lançada pela arma, né Tem granada Mas é pela arma Segura e B Para mudar o modo de disparo Granada aderente Aí é com a sniper Que é o tiro secundário Vamos de estilhaço Mano, esses tiros secundários São muito da hora, mano Soco de choque Certo Alguma coisa me disse que vai ser boss Dá pesado, esses caras Caramba, a granadinha é bem OP, né Rapaz Vamos que vamos Pode vir Pode vir Mais um Mais um Mais um Mais um Tchau, tchau. 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 Ainda tinha uns frangos aqui pra matar. Oxe. Não tem como voltar, velho. Pegou fogo, moleque. Tchau. 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 Vai de perto, caralho. Puta, não acredito, mano. Só foge. Tchau. 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 O que é isso? Nossa, tô usando só os tiros secundários nele Oxê, what the fuck, peraí caralho Corre, puta mano Mano, não tem a distância, cara, o cara é perigoso Imperador de seis braços Oxê, o cara fez... Mano, ele tá muito perto, cara Mano, o foda é isso, é tomar dano, cara Vai muito Granadinha aqui dá bastante tempo Cara, o bagulho é forte, velho Não acredito que eu é isso que tira Mano, que jogo animal, hein? Que jogo animal É muito tempo, Oxê, já? Para pensar que nos reuniríamos assim. A floresta primordial está quase vazia. Uma vez que tudo esteja saindo, um novo mundo será nascido. Eu vou ser o governador do novo mundo. O que? Chellia, espere! Eu tenho você! Ah, morre, Lynn! Nossa, vou ver se eu foco nessa série para terminar agora. Terminei o Resident Evil 4 ontem, agora é só soltar os vídeos. Agora eu vou focar nessa série, nessa e no Tomb Raider. Tomara que não dê pau no jogo, mano. A próxima vez, uma caixa de caixa de caixa de 20 km de distância. Especialistas estão investigando a probabilidade que ela foi causada por pequenos asteroides. Dentro de uma estrutura que parecem ser um tipo de antiguidade de leitura foi descobrida e, junto com os objetos de plate, conhecimentos químicos e elementos também foram detectados. Especialistas são examinados por esse site, para que vocês tenham gostado de fazer qualquer desenvolvimento. Puta! Deu erro! Caramba, deu erro no jogo, mas não acredito! É, não tem muito o que fazer não. Esse jogo é foda por isso, cara. Ele... Olha! Isso! Ele não fecha, cara! Nem a pau, mano! Olha! Não fecha, cara! Eu vou ter que reiniciar... Isso! Pera aí! Que merda! Não tem o que fazer, cara! Eu vou ter que reiniciar o PC. Olha aí! Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Ele trava e não tem como fechar, mano! Eu... O... Gerenciador de tarefas eu não consigo puxar para esse lado, mano! Ó! Assim, assim, vamos reiniciar. Aqui, ó! Dei, ó! É... Gereciador... E aí... Dij...